Líder camponesa revolucionária, uma das figuras mais marcantes e centrais do processo revolucionário pelo qual passou o México em 1910. O líder da causa indígena liderou seus exércitos paramilitares em direção à cidade do México e, junto ao exército de Pancho Villa, ocupou a capital numa manifestação de poder popular. Hoje, no canal Ativa Biografia, iremos falar de Emiliano Zapata Salazar, uma das figuras mais marcantes e centrais do processo revolucionário pelo qual seu país passou em 1910. Ativa Biografia